Olá pessoal, e aqui quem fala é a Paulinha do canal VROG da Paulinha PB. Estou passando por aqui para te avisar que estarei lá na rádio do Expedito Barbosa para divulgar a minha música e você será ganhador do prêmio 200 reais todo ano para quem ligar lá e dizer qual o nome desta música. O contato para você ligar da princesa é 983-316-68 983-316-68 Vamos participar gente, vamos ligar e dizer qual é o nome da música, o título da música E você estará ganhando 200 reais Esses 200 reais estarei entregando em dezembro para você comemorar o seu natal Então gente, vamos lá, vamos ligar, vamos participar Pega a visão e senta a visão Mas para isso, você tem que se inscrever no meu canal E o nome do canal é VROG da Paulinha VROG da Paulinha Pega a visão Pega a visão, sinta a pressão Com o seu dedo, deixa o like meu irmão Pega a visão, sinta a pressão Com o seu dedo, deixa o like meu irmão Vamos ajudar nossa amiga Paulinha Gente descendo com terra na da terrinha Vamos ajudar nossa amiga Paulinha Gente descendo com terra na da terrinha Quando ela mostra a realidade Vem com terra no café chora de saudade Quando ela mostra a realidade Vem com terra no café chora de saudade Sua amizade é melhor que ouro Na internet a Paulinha é escuro Sua amizade é melhor que ouro Na internet a Paulinha é escuro Vamos compartilhar, vamos compartilhar Se inscreva, deixa o like É pro seu canal bombar Vamos compartilhar, vamos compartilhar Se inscreva, deixa o like É pro seu canal bombar Que céu foi esse que nasceu essa estrela Onde que vive essa joia rara Que céu foi esse que nasceu essa estrela Onde que vive essa joia rara Para você que não sabe meu amê É na minha Paraíba, na cidade de Ará